Não faz muito tempo na nossa história que penas de mortes brutais eram impostas aos condenados. Esmagamento, forca, guilhotina. Conhece a maioria delas? Não? Sério mesmo? Então fica aqui comigo que eu vou te contar 17 penas de morte brutais que já existiram. Diante de tudo isso que vamos mostrar para vocês, eu te garanto que os métodos atuais e entre aspas tradicionais vão parecer bastante piedosos. A cadeira elétrica e a injeção letal, por exemplo, dentro de tudo tem o mérito de matar de forma indolor e rápida. Hoje em dia, 54 países ainda aplicam a pena de morte. 26 têm leis que autorizam a pena de morte, mas ela está abolida de fato, ou seja, não tem nenhuma aplicação nos últimos 10 anos. 7 países têm penas de morte para casos excepcionais e 108 países aboliram para todos os crimes. O Brasil adotou a pena de morte até o século XIX, porém ela segue válida no nosso Código Penal Militar e não perdoa os crimes de guerra como, por exemplo, a fuga na presença do inimigo. Em casos assim, o presidente deveria autorizar a execução que seria realizada por fuzilamento. Agora chega de história que nós vamos contar para vocês as 17 penas de morte mais brutais que já existiram. E fiquem até o final porque eu te garanto que a crueldade empregada em alguns casos vão te chocar. Então chega na voadora no like e se inscreva no nosso canal, assim vocês ajudam a gente demais. Começando! Sapato de cimento Tá certo, essa não é uma pena de morte oficial, mas foi muito famosa e aplicada pela mafia italiana dos Estados Unidos. Eles faziam botas de cimento nos seus inimigos ou então nos traidores e depois jogavam elas no rio ou no mar. Assim, a pessoa morria afogada sem chance de poder voltar à superfície. Enforcamento O réu era posicionado sobre um cadafalso, com uma corda amarrada no seu pescoço e com as mãos presas para não haver nenhum tipo de resistência. Muitas vezes o condenado era morto imediatamente com o pescoço quebrado. Porém, muitas outras ficavam agonizando até a morte por asfixia. Decapitação Essa não faz falta nem muita explicação, o nome é bastante auto-explicativo. A pessoa era colocada numa carroça ou amarrada num burro de costas e era levada até o lugar da execução para ser humilhada no caminho pelo povo. Depois, com uma espada, o carrasco cuidava da execução, separando a cabeça do corpo. Guilhotina Similar à decapitação, mas nesse caso não se usava espada e sim um dispositivo. A pessoa era amarrada e colocada com a cabeça presa nesse dispositivo. Depois, o carrasco soltava uma corda e assim descia uma lâmina gigantesca que separava a cabeça do resto do corpo. Garrote É um instrumento de tortura feito com um pequeno poste de madeira e um colar de ferro. À medida que o poste ia sendo girado, o colar se comprimia causando asfixia do réu. Existe uma versão ainda mais cruel, onde um parafuso penetrava na coluna e quebrava as vértebras cervicais da pessoa. Esmagamento por elefante Curiosa e verdadeira, ela foi registrada no século XVII pelo expedicionário inglês Robert Knox. Ele testemunhou uma execução no que hoje é atualmente o Sri Lanka. Os céus tinham a cabeça esmagada pelas patas de elefantes. Empalamento Muitos governantes foram adeptos desse método cruel e doloroso. Geralmente, um bastão de madeira era introduzido no ânus do condenado até que ele saísse pela boca. Em alguns casos, a vítima era espetada no chão, onde agonizava até morrer. O que podia demorar bastante, já que o bastão impedia grandes perdas de sangue. Esfolamento Um dos doze apóstolos de Jesus, São Bartolomeu, foi esfolado antes de ser crucificado por ordens do rei armênio Astiagis. Essa era uma forma muito cruel de execução, já que a vítima sofria demais antes de entrar em estado de choque e desmaiar. Estripação Com um corte na barriga, o condenado tem os órgãos internos retirados um a um. Primeiro se retirava o intestino delgado, depois o intestino grosso e, por último, o fígado. Foi utilizada por muito tempo pela Inquisição Espanhola e pelos samurais. Fervura Um método bastante famoso por filmes medievais, onde o réu era colocado em uma bacia de água ou óleo e ele era fervido lentamente até a morte. O processo inteiro poderia demorar até duas horas. Esquartejamento O condenado tinha os braços amarrados em árvores e as pernas em burros ou cavalos, que eram incentivados a correr na direção contrária até arrancar os membros das vítimas. Depois de um tempo, se criaram máquinas de madeira feitas exatamente para realizar esse trabalho. Roda da Morte Primeiro o acusado tinha os braços e pernas amarrados em traves e depois tinha os ossos quebrados com martelos. Com o corpo mole, os membros eram entrelaçados nos raios de uma roda e, se a pessoa ainda estivesse viva, ela era pendurada em um poste para servir de comida as aves de rapina. Galera, antes de continuar, eu vou pedir para vocês que se inscreverem no canal se não estiverem inscritos e metralhar o like aqui, que ajuda demais a divulgar o nosso trabalho. Pronto! Agora que vocês já estão inscritos e já deixaram o like, a gente continua. Estrela mortal A pessoa era amarrada de ponta cabeça, com as pernas abertas e com os braços amarrados nas costas. Então os executores cerravam a pessoa com uma serra gigante desde as partes íntimas até a cabeça. Como o sangue estava na cabeça, a pessoa demorava muito para morrer, sendo esse de longe um dos métodos mais brutais. Esgafismo A vítima era obrigada a tomar leite com mel. Depois, com uma enorme desentiria, ela era colocada amarrada numa caixa com as próprias fezes e era besuntada em mel. Assim, ou a pessoa era morta por uma enorme quantidade de insetos, ou a carne dessa pessoa apodrecia até a morte. Apedrejamento Uma pena aplicada pela lei islâmica até os dias de hoje aos adúlteros. As mulheres são enterradas até o peito e os homens da cintura para baixo. Assim, elas são alvejadas pelo povo com pedras pequenas até a morte. Caso o traidor não seja casado oficialmente, a pena é de 100 chibatadas, o que provavelmente levaria à morte. Morte pela fogueira O réu é amarrado em um poste de madeira e acendia uma fogueira embaixo até a pessoa queimar viva. O caso mais famoso é de Joanna Dark. Caso algo acontecesse, como não acender a fogueira ou a corda se romper, a execução não podia continuar, pois isso era visto como um sinal divino. Crucificamento O exemplo mais claro é, sem nenhuma dúvida, o de Jesus Cristo. O indivíduo tinha mãos e pés pregados na cruz e, geralmente, o carrasco ainda torturava o condenado, que ainda tinha que carregar uma placa no seu peito que o identificava pelo crime que havia cometido. O crucificado, geralmente, ainda demorava 36 horas para morrer e sofria com sol, insetos, sede e falta de ar. E aí, o que acharam? Comenta aí pra vocês qual que é a pior de todas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Obrigado.